20ª reunião ordinária da 8ª sessão legislativa da 15ª legislatura Convido o vereador Alfredo Santana para ocupar a 2ª secretaria Vereadora Aline Mariano, 1ª secretaria Vereador Alfredo Santana Antana que faça a leitura da ata da reunião anterior Ata da 29ª reunião ordinária da 8ª sessão legislativa 15ª legislatura Realizada no dia 5 de novembro de 2012 Presidência do excelentíssimo senhor vereador Jurandir Liberal Aos 5 dias do mês de novembro do ano de 2012 Às 15h, na sala João Negromonte Filho Sala das Sessões, no andar técnico da casa de José Mariano Cita Rua Princesa Isabel, número 410 No bairro de Boa Vista, na cidade do Recife Capital do Estado de Pernambuco Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife Sobre a presidência do vereador Jurandir Liberal E ocupar a 1ª e 2ª secretarias, respectivamente A Leite Mariano e Alfredo Santana E a presença dos demais vereadores Alexandre Lacerda, Alfredo Mariano Almir Fernando, Amaro Cipriano Maguari Carlos Gueiros, Dr. Avera Lopes Erivaldo da Silva, Estérfano Menudo Gilvanca Valcante, Nácio Neto, Jaderwalde Lima Josenido Sinésio, Luiz Eustáquio Marcos de Bria, Marcos Menezes Marília Arraes, Múcio Magalhães, Osmar Ricardo Priscila Krause, Rogério Deluca Romildo Gomes Filho, Vicente D. Gomes Havendo número legal O Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos Solicitando ao 2º secretário Que procedesse à leitura da ata da reunião anterior O que foi feito Submetido à apreciação do plenário Foi a mesma aprovada, sem restrições Dando prosseguimento aos trabalhos O Sr. Presidente solicitou ao 1º secretário Que procedesse à leitura do expediente do dia Do qual constaram as seguintes matérias Projeto de Resolução nº 10, de 2012 De Autoria da Comissão Executiva Requerimentos nº 21, 22, barra 2012 De Autoria do Vereador Osmar Ricardo No horário destinado a pequeno expediente A primeira oradora a ocupar a tribuna A vereadora doutora Vera Lopes Falou sobre o descaso cometido contra os doentes mentais Relatou sobre a falta de hospitais Especializado no Recife Solicitou aos senhores vereadores Que rejeitem o veto do Sr. Prefeito Ao projeto de lei nº 02, barra 2012 De sua autoria O próximo orador Do pequeno expediente O vereador Amaro Cipriano Maguari Fez denúncia sobre o mau serviço da Prefeitura do Recife No canal do Jordão Dando sequência aos trabalhos do Sr. Presidente Submeter ao plenário a pauta do prolongamento do expediente Do qual constou a seguinte matéria Discussão única do requerimento 21, 17, barra 2012 De autoria do vereador Marcos de Menezes Solicitando a transcrição do Zenares desta Casa Da matéria publicada no Jornal do Comércio Edição nº 21 de outubro de 2012 No caderno Política Intitulada Liberato Vira Tema para o Carnaval 2013 Foi aprovado Justificadas a ausência dos vereadores Aerto Luna, Gilberto Alves, Jair Obrito, João Arraio Liberato Costa Júnior, Maré Malta Havendo número legal O Sr. Presidente submeteu ao plenário a pauta Da ordem do dia da qual constar a seguinte matéria Discussão única do requerimento 21, 13, 2012 De autoria da vereadora Priscila Krause Foi aprovado Discussão única do requerimento 21, 19, barra 2012 De autoria do vereador Osmar Ricardo Dirigindo indicação à Sra. Presidente da CTTU No sentido de determinar a instalação de dois semáforos De fronte à Escola José Maria de Arru Da rua 13 de Maio No bairro de Santo Amaro Foi aprovado Primeira discussão do parecer 358, barra 2012 Da Comissão de Legislação e Justiça Opinando pela aprovação do projeto de lei Nº 90, barra 2011 De autoria do vereador Múcio Magalhães Que torna obrigatório dos casos previstos A adoção de reservatórios que permitam O retardo do escoamento das águas pluviais Para a rede de drenagem Maioria absoluta encaminhou a votação Vereador Múcio Magalhães Votaram os seus vereadores Alexandre de Lacerda Alfredo Mariano Alfredo Santana Lini Mariano Amara Ciprino Maguari Doutora Nera Lopes Erivaldo da Silva Estéfano Menudo Ivanka Valcante Nascio Neto Jadevaldo de Limas José Luiz do Sinésio Doutor de Liberal Luiz Eustaco Marília Raiz Múcio Magalhães Osmar de Casa Priscila Claus Rogério Deluca Romildo Gomes Filho Total 20 votos Foi aprovado Votação secreta Votaram os vereadores Alexandre de Lacerda Alfredo Mariano Alfredo Santana Aline Mariano Amaro Cipriano Maguari Carlos Guedes Doutora Vera Lopes Erivaldo da Silva Estéfano Menudo Gilvan Cavalcante Nascio Neto Jadevaldo de Lima José Nildo Sinésio Júlio de Liberal Luiz Eustaco Marco de Bria Marília Raiz Múcio Magalhães Osmar Ricardo Priscila Crauz Rogério Deluca Romildo Gomes Filho de Cida Gomes Total 20 votos Sim E 3 votos Não Foi rejeitado Os vetos Discussão única Do parecer Número 555 Barra 2011 Da Comissão de Legislação e Justiça Opinando pela manutenção Do veto total Do excelentíssimo Seu Prefeito do Recife Ao projeto de lei Número 39 Barra 2010 De autoria do vereador Múcio Magalhães Que dispõe sobre a gratuidade Dos transportes coletivos Públicos urbanos do Recife Aos maiores De 60 anos de idade Maioria absoluta Votação secreta Votação de vereador Alexandre Lacerda Alfredo Mariano Alfredo Santana Aline Mariano Marcio Flores Maguari Carlos Gueiro Doutor Lataria Lopes Elevaldo da Silva Estefano Menoso Votação de Manco Valcante Nácio Neto Jardim Valde Lima Jardim Sinésio Jardim Liberal Luiz Eustac Marco de Bria Marília Raj Múcio Magalhães Rosmar Ricardo Priscila Claus Rogério De Luca Romero Gomes Filho E Setiana Gomes Total 20 votos Sim 3 votos não Foi rejeitado o veto Discussão única do veto Total do assentivo Sr. Prefeito do Recife Do Projeto de Lei Nº 02-2012 De Autoria da Vereadora Doutora Vera Lopes Que determina O atendimento Pelos amos Portadores de Transtornos Mentais Insurto Maioria absoluta Votação secreta Votaram os vereadores Alexandre da Sérgio Alfredo Mariano Alfredo Santana Aline Mariano Amara Cipriano Maguari Carlos Guedes Doutor Libera Lopes Levado da Silva Estefano Menudo Gilban Calvalcante Nácio Neto De Levado de Lima Jardim Sinésio Jardim Liberal Luiz Eustac Marco de Bria Marco de Dias Raj Múcio Magalhães Os mais recados Priscila Claus Rogério De Luca Romero Gomes Filho E Setiana Gomes Total 20 votos Sim 3 votos não Foi rejeitado o veto Nada mais havendo a tratar O senhor presidente Convocou a casa Para se reunir amanhã Dia 6 de novembro de 2012 No local de costume E no horário regimental E declarou encerrada A presente sessão Da qual foi lavrada A presente ata Que depois de lida E aprovada Vai assinada Por quem de direito Foi lida a ata Senhor presidente Obrigado vereador Vereador Margarida Vossa Excelência Está escrito Pequeno expediente Leitura do expediente Projeto de lei De número 114 De 2012 De autoria Do vereador Erivaldo da Silva Pequeno expediente Vereador Amado Cipriano Muito bem Senhor presidente Senhoras e senhores vereadores Vereadora Ocupo a tribuna Nesta tarde Para falar De um assunto Que vem Sendo discutido Em toda a cidade Do Recife E em várias cidades Do nosso país Inclusive existe Já tramitando Num congresso nacional Um projeto Que foi elaborado Pelo vice-presidente Da república Michel Temer Do PMDB Referente A omissão Dos gestores Em todo o país Que deixam As cidades Sem fiscalização E quando chega A época De inverno Que toda a população Daquelas ribeirinhas São prejudicadas Muitos gestores Muitos prefeitos Também governos Do nosso país Procura Retirar dinheiro Da união Para socorrer As pessoas Que foram Prejudicadas Cidades Com grandes Alagamentos E muitos Prejuízos Que acontecem No país Por omissão Dos próprios Gestores Então o projeto Do vice-presidente Da república Michel Temer Ele refere-se No sentido De que o gestor Que for omisso E deixar as pessoas Invadir Ocupar As áreas De risco As ribeirinhas Para dar Os grandes Prejuízos Nas cidades Eles serão Responsáveis Pelos seus dados E a união Não vai mais Destinar dinheiro Nenhum Para os gestores Que agem Dessa maneira Uns São omissos Por questão De votos Eles não têm A coragem Política De dizer Que ali É proibido Não pode ser Ocupada Aquela área E que No futuro Serão todos Prejudicados Outros Não falam Nada Por questões Políticas Políticas Se mexer Com aquela População Vai perder Os votos Na próxima eleição Então Aqui na cidade Do Recife Existe Fatos Semelhantes Nós vemos Estamos vendo E presenciando Vários canais Daqui do Recife Que temos 66 canais Que não pode mais Vereador Alfredo Mariano Não tem mais a condição De fazer a manutenção Do canal A limpeza do canal Porque as máquinas Não tem como Entrar nessa área Porque estão Todos invadidos Tem canais Aqui em Recife Que fizeram Casa em cima Do canal Então Qual o problema É a falta de que De fiscalização Se tiver a fiscalização Correta Não pode acontecer O fato Dessa natureza Primeiro Prejudica a questão Do saneamento Básico A limpeza do canal E várias doenças Acontecem Nas comunidades Por falta De manutenção Nós sabemos Que não é só Do prefeito atual Isso já vem De vários E vários Gestores Na capital Que agora Está quase impossível De resolver Muitos canais Não tem manutenção Porque não tem O acesso Para em lupo Fazer a manutenção Então está faltando Fiscalização É bom que Nesse futuro Prefeito Que está assumindo Em janeiro Tenha Uma fiscalização Maior Preservando As vidas Das pessoas E dando Uma melhor Condição De viver Na cidade Do Recife Porque o assunto O problema Não acontece Só em Recife Em várias Capitais do país E o projeto De Michel Temer Já sabe Ele vai Turir os gestores Que agirem Dessa maneira Por falta De responsabilidade Muito obrigado Senhor presidente Ok vereador Posso Vereador Menudo Vereador Menudo Senhor presidente Vereadores Vereadoras Senhoras e senhores Ocupo Esta tribuna Na tarde Hoje A princípio Para Parabenizar Parabenizar Essa data Da passagem Do aniversário Do prefeito João da Costa Desejar a ele Tudo de bom Que ele tenha Uma caminhada De sucesso E que Deus Abençoe a ele Mas também Fazer justo O que o prefeito Também tem realizado Na cidade do Recife Estive com o prefeito Semana retrasada Lá Na rodada de fogo Onde era um preito De todos que convivem Naquela comunidade Que vive Um verdadeiro descaso E abandono Principalmente Na área de saúde Mas o prefeito Há uns dois anos Atrás Teve lá Fez uma referência De que iria mudar O panorama Daquela comunidade Que tão sofrida é E assim fez Assim fez Com todos Que convivem Naquele local Principalmente Com todas as lideranças Dentro de um conjunto De parceria Através de orçamento Participativo Onde todos Naquele momento Foram As plenárias E elegeram Uma academia Da cidade do Recife Para aquela praça E para aquela comunidade Mas o prefeito É muito além Porque na verdade A comunidade da Roda de Fogo Não foi simplesmente Uma academia A comunidade da Roda de Fogo É um parque Porque Srs. vereadores Se vocês for Até a Roda de Fogo Ver o que realmente aconteceu E o que está acontecendo Naquela comunidade Roda de Fogo Aquela academia Passou a soltente O local de encontro De todos Que convivem Porque na comunidade Não existia um local Para que houvesse Um encontro De todos Os moradores Hoje Mudou tudo Nós temos locais Lágras Praça de Aladó Minó Que todas as leites Todos E praça Principalmente Aposentados Onde estão se encontrando Onde estão Conversando Onde estão Fazendo As suas diversões Mas também Tem algo Que é muito forte Naquela área Que é o futebol Principalmente O futebol participativo Onde hoje Nós estamos Com nada mais Do menos 50 times de futebol 50 times de futebol Da área Tudo participando Daquele campo Que hoje Está belíssimo Dentro daquele parque Eu digo parque Porque aquilo Não é academia Aquilo é um parque Maravilhoso Onde até Que bancada Tem algo Que nunca Teve naquela área Com torcedores E torcedoras Também Fazendo a maravilha Da roda de fogo Então O pessoal Da roda de fogo Está muito feliz Estou feliz Que já convidou Não só a mim Mas outros vereadores Para participar De uma comissão Essa comissão Junto com os moradores Para fazer O amigo Do parque Da roda de fogo E nós vamos Estar juntos Com eles Colaborando Para que aquilo Realmente Venha ter uma manutenção Muito boa E a gente vai contribuir E vai colaborar Para que isso realmente Possa acontecer Mas também Eu saí de lá Fazendo a vistoria Também com o prefeito Nós fomos também Na academia Da cidade do Recife Da Mostardinha Estamos concluindo E agora em dezembro Estamos entregando A academia Da cidade do Recife Na comunidade da Mostardinha Que era um preito Antigo Que vivia Um verdadeiro descaso E abandono A gente lutamos Nós fomos A rua E fizemos acontecer E também A comunidade da Mostardinha Está ganhando Esse belo presente Do prefeito João da Costa Mas também A comunidade do Bungi Não estamos Porque precisava Urgentemente De um posto de saúde Da família Um PSF Também estamos Em fase Terminal Do PSF Do Bungi Onde todo mundo Fui esperando Para que esse parque Também Seja realmente Entregue a todos Que convivem Na comunidade do Bungi Eu acredito Que em fevereiro A gente Em março Em março Estamos recebendo Também Esse posto de saúde Da família Que o prefeito Não será mais O João da Costa Mas sim o gerador Júlio Que entregar Mas também Foi um grande Podemos dizer Empenho Do prefeito João da Costa Então aproveitando O aniversário Do prefeito João da Costa Também Queria parabenizar Por tantas coisas Importantes Que fez na cidade Do Recife Obrigado Seu presidente Cerrado Pequeno Expediente Vamos ao Prolongamento Análise Da ata Discussão A ata Reunião anterior Cerrado Discussão Regime Votação Aprovada Prolongamento Expediente Discussão Discussão Única Do requerimento De número 2120 2012 De autoria Da vereadora Vera Lopes Discussão Única Do requerimento 20 Em discussão Encerrado Discussão Em regimento Votação Aprovado Discussão Única Do requerimento 2120 2012 De autoria Do vereador Osmar Ricardo Em discussão Cerrado Discussão Em regimento Votação Aprovado Discussão Única Do requerimento De número 2126 De 2012 De autoria Do vereador Carlos Gueiros Discussão Encerrado Discussão Em regimento Votação Aprovado Discussão Única Do requerimento De número 2094 Do requerimento 2121 De autoria Do vereador Marcos Menezes Discussão Encerrado Discussão Regime Votação Aprovado Discussão Única Do requerimento 2123 De 2012 De autoria Do vereador Almir Fernando Discussão Encerrado Discussão Regime Votação Aprovado Discussão Única Do requerimento De número 2124 2012 De autoria Do vereador Almir Fernando Discussão Encerrado Discussão Regime Votação Aprovado Discussão única do requerimento de número 21-25-2012 de autoria do vereador Almir Fernando Em discussão Encerrar a discussão Em regime de votação, aprovado Eu estou retirado Qual a redação? Já foi votado André Gomes agora Discussão única do requerimento 21-27 de autoria do vereador Vicente André Gomes Em discussão Encerrar a discussão Em regime de votação, aprovado Discussão única do parecer de número 335-2012 da comissão de redação Opinando pela aprovação do projeto de lei Número 16-2012 De autoria do chefe do poder executivo Em discussão Encerrar a discussão Em regime de votação, aprovado Os dois projetos O vereador Múcio Magalhães Foi pedido adiamento Portanto, não há mais Nenhuma pauta a discutir Nem nenhum vereador Escrito no grande expediente Encerro a presente reunião Convocando a próxima Para amanhã No horário regimental Odeanhão Odeanhão 나 Esperando Odeanhão Paraná Paraná Odeanhão Tem no이에 gol� Obrigado. 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 Obrigado.